Com relação a coleta do exame de Papa Nicolau, o secretário da saúde afirma que entre os motivos estão algumas exigências que começaram a valer no município recentemente. Realmente a gente está com um problema sério quanto a coleta do Papa Nicolau em todas as unidades do posto de saúde do nosso município. Temos uma série de incômodos que está provocando esse atraso, falta de espéculo, que é um material necessário para que haja a coleta dessas pacientes. Existem vários tamanhos, então alguns fornecedores mandam tamanho grande, mas o grande não serve, tem que ser o P, então chega o P, acaba o grande. Temos o kit de Papa Nicolau, que é o específico para realizar esse procedimento. Esse se encontra na rede, não temos a falta. Existe uma lei, agora uma liminar do Conselho Federal de Medicina, que o juiz autorizou, deu a sentença favorável, que proíbe outros profissionais, como enfermagem, que realizavam esse procedimento no nosso município, de eu realizar. Ele só pode ser feito por médico. Então, essa liminar também nos deixa com uma atuação um pouco limitada dentro do município para o controle e para a coleta do Papa Nicolau. Geralmente, quanto tempo está demorando para fazer a coleta? Isso varia muito, né? Desde que o paciente marque no posto de saúde, que tenha o profissional para realizar o procedimento e que tenha o kit. Então, isso aí varia de acordo com o bairro específico, que possui ginecologista a partir deste momento ou não. Agora, além deste exame, algum outro exame está tendo aí a demora também para ser agendado? Nós temos atualmente uma demora na marcação do ecocardiograma, que é o exame específico para o coração, né? Que é realizado aqui no nosso município, mas que nós estamos tomando as medidas cabíveis para tentar solucionar. Também quanto tempo demora? Estava demorando em torno de 90 dias. Além da demora para a coleta do exame de Papa Nicolau, o secretário também falou sobre a falta de medicamentos devido às dificuldades financeiras do município. Desde o começo do ano, nós estamos encontrando muita dificuldade na compra desses medicamentos, né? Praticamente, acho que diria assim, 90% da medicação está em falta realmente. Só que isso é uma série de problemas que nós estamos encontrando para a compra, licitação, termos judiciais para a aquisição desses medicamentos. A partir do momento que a gente encontra, consegue comprar, o fornecedor não nos repassa esses medicamentos alegando dívida de gestões passadas ou outras, até falta de matéria-prima para a fabricação de medicamento. Cada hora é uma desculpa que a gente encontra, né? Mas eu gostaria de informar que a licitação foi realizada, mais de 6 mil itens e está já em fase de término, para a gente ver se consegue definitivamente suprir essa falta de medicação para a população de Matão. E quando acontece esse tipo de situação, a prefeitura prioriza algum caso específico ou não? Sempre há priorização para aqueles remédios, aquelas medicações que são de uso vital, né? Então, remédios quimioterápicos ou outros que se encontram judicialmente que a gente tem a obrigação de comprar. Esses remédios de pretensão, farmácia popular, que até é um pouco mais barato, a gente está tentando comprar também, mas está em falta, né? Aqueles remédios essenciais para a população, a gente tenta fazer ao máximo que a gente consegue, que está em nossas mãos, para poder adquiri-los.